Olá pessoal, eu sou o Eduardo. Hoje irei falar de uma releitura maravilhosa do conto Onde Estivesse de Noite, da Clarice Lispector, que está na coletânea Onde Estivesse de Noite, publicada pela primeira vez em 1974. E essa aqui é a edição mais recente da editora Roco, que tem essa imagem aqui que foi feita pela própria Clarice. Essa imagem é intitulada Sol da Meia-Noite e ela combina muito com essa coletânea, diga-se de passagem. E esse livro, na verdade, ele é uma coletânea bem diversa, porque não são apenas contos no formato tradicional do conto, da história curta. Na verdade, a maioria são crônicas, apontamentos, anotações, aquelas frases claricianas, aquelas divagações. É sempre tão inspiradoras, tão originais e totalmente familiar para quem já adentrou na obra clariciana. Mas, uma das coisas mais presentes nesse livro é o estranhamento. Ou seja, o estranhamento pela temática, pela ousadia, já que a própria Clarice disse-nos em entrevista que ela é tímida e ousada ao mesmo tempo. Aqui, ela deixa a timidez de lado e é apenas ousada. Ela não tem receio de nada, ela não tem receio de escrever, de abordar assuntos, objetos, de optar por uma estilística kit, ou seja, do exagero. Eu não sei se eu pronunciei de modo correto, o kit é essa questão do exagero, sabe? Como naqueles filmes do Almodóvar, onde tudo é muito forte, as cores são vibrantes. Esse mesmo estilo, a Clarice adota aqui, na linguagem e na temática. Ou seja, tanto é que o conto homônimo é de uma estranheza, de um absurdo impressionante, porque ela vai abordar a questão do onírico. E a narradora já inicia falando que a noite é de uma possibilidade excepcional. Por quê? Porque a noite, especialmente nos sonhos, não há limites. Ou seja, há um grande aspecto nonsense até, porque a gente sonha coisas totalmente absurdas. Eu falo por mim mesmo, claro. E também como leitor desse conto. E existe também uma polifonia absurda. Além dos personagens que a narradora cria, ela também mistura nesse conto personalidades que entraram para a história. Ou seja, Thomas Edison, o escritor alemão Goethe, Santa Teresia Andávila, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas enfim, ela coloca todo mundo nesse caldeirão desse conto homônimo Onde Estivesse de Noite. E, na verdade, nesse conto, a protagonista seria um ser andrógeno chamado de ele e ela, ou ela e ele. A narradora vai invertendo. Ela fala que esse ela e ele convoca várias pessoas para uma orgia no topo de uma montanha. Então ela não especifica muito bem onde é esse lugar, mas é uma montanha e também tem a praia. Não sei se há alguma paisagem carioca, influenciou essa narradora aqui. Sei que é a noite e nessa orgia da noite existe uma espécie de feitiçaria, tem um quê místico também e um lado bem grotesco. Podemos perceber na própria personagem ela, ele ou ela, ele e ela, que é um ser andrógeno, vestido com um manto púrpura, que ela tem uma beleza que cega as pessoas, que as pessoas que estão nessa montanha não podem olhar para ela todas de uma vez, olhar assim na cara, porque senão pode cegar. Ou seja, aquelas estranhezas bem a cara de Clarice. E eu separei alguns trechos, porque, na verdade, apesar do estranhamento, claro que o estranhamento aqui vem a calhar, porque ela está falando de um lado, de uma coisa onírica. Então, nos sonhos, rompem-se a lógica do dia a dia, né? O dia tem as regras para se viver em sociedade, as pessoas com os seus problemas, com os seus diálogos com famílias, enfim. As regras da sociedade, na noite, no sonho, são abolidas. Ela coloca aqui que não havia repressão, eram, enfim, livres. Então, eu vou ler uns trechos que mais me chamaram a atenção. Então, vamos lá. Eles queriam fruir o proibido, queriam elogiar a vida e não queriam a dor que é necessária para se viver, para se sentir e para amar. Eles queriam sentir a imortalidade terrífica, pois o proibido é sempre o melhor. Eles, ao mesmo tempo, não se incomodavam de, talvez, cair no enorme buraco da morte. E a vida só lhes era preciosa quando gritavam e gemiam. Sentia a força do ódio, era o que eles melhor queriam. Eu me chamo povo, pensavam. Entendi tudo. Outro trecho. Ele e ela contou-lhes dentro de seus cérebros, e todos ouviram-na dentro de si. O que acontecia a uma pessoa quando essa não atendia ao chamado da noite? Acontecia que, na cegueira da luz do dia, a pessoa vivia na carne aberta, e aos olhos ofuscados pelo pecado da luz. A pessoa vivia sem anestesia, o terror de si está vivo. Não há nada a temer quando não se tem medo. Era a véspera do apocalipse. Quem era o rei da terra? Se você abusa do poder que você conquistou, os mestres o castigarão. Cheios de terror, de uma feroz alegria, eles se abaixavam, e as gargalhadas comiam ervas daninhas do chão. E as gargalhadas reboavam de escuridões a escuridões com seus ecos. Totalmente nonsense, né? Enfim. Estavam todos soltos. A alegria era frenética. Eles eram o harem do ele-ela. Tinham caído finalmente no impossível. O misticismo era a mais alta forma de superstição. O milionário gritava, Quero poder, poder! Quero que até os objetos obedeçam às minhas ordens. E direi, move-te, objeto! E ele por si só se moverá. A mulher velha e desgrenhada disse para o milionário, Quer ver como você não é milionário? Pois vou te dizer, você não é dono do próximo segundo de vida. Você pode morrer sem saber. A morte te humilhará. O milionário, eu quero a verdade. A verdade pura. A jornalista fazendo uma reportagem magnífica da vida crua. Vou ganhar fama internacional, como a autora do Exorcista, que não li para não me influenciar. Estou vendo direto a vida crua. Eu a estou vivendo. Então, como eu falei, esse conto é repleto de uma polifonia. Ela coloca vários personagens, falando até no discurso direto livre mesmo. E eu gostei muito desse conto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Eu gostei muito. Obrigado.